Olá, tudo bem? Eu sou o Hilderson Cardoso, diretor do curso de Ciências Contábeis da Unifagoc e gostaria de convidar vocês e parabenizá-lo pela aprovação do vestibular. Saiba que a Unifagoc é uma das referências no ensino e educação da nossa região. E o curso de Ciências Contábeis que você escolheu é um curso de altíssima penetração no mercado, profissionais altamente qualificados. Se você quer fazer sucesso, quer ter oportunidades profissionais, venha estudar com a gente, venha fazer o curso. E mais uma vez, parabéns por essa primeira etapa que foi o vestibular que você foi aprovado. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer informação que você precise, está aqui, consulte, estarei à disposição para poder esclarecer. E se quiser fazer uma visita, venha nos conhecer, terei o maior prazer em conhecer e apresentar a você a instituição. Seja bem-vindo.